E aí minha gente, tô aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no canal Causos de Cordel e não esqueça de ativar o sininho pra não ficar sem perder nenhuma das histórias assombradas e das novidades. E se você quiser ver seu nome aqui como colaborador do canal, é facinho facinho, é só apertar no botão seja membro rapaz. Agora vamos deixar de conversa que eu já tô doidinho pra ver qual é o caso de hoje. Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros. Se você estiver nas matas nordestinas sozinho e escutaram a subir o fino por perto, não tenha medo. Siga seu caminho, respeitando tudo ao seu redor. Mas se você ouvir esse assombio muito distante, tenha cuidado. Pois bem perto de você está uma entidade que pode ser muito cruel. As matas brasileiras sempre foram um cenário pra histórias mais assombradas. E é nas matas nordestinas que se esconde uma lenda misteriosa. O pai contava que o pai dele tinha um bocado de animal. Aí quando era noite, ele pegava, sabe onde estava mais pai, aí encerrava o capim, enchia as cocheias, botava os cavalos pra comer. Quando me ensinou o dia, quando chegava lá, os cavalos estavam com as quilinas todas cheias de trancinha. E o rabo. Aí o pai pelejava mais meu avô pra desmanchar. Desmanchar o quê? Aí também, ela assobiava, dava aqueles assobeios. Aí eles pra ela não mexer no cavalo de noite, nos animais. Tinha que botar um peinho de fumo num toquinho lá pra ela fumar. Conta ao povo a história de uma menina cabocla, filha de um homem branco e rico. Ele, tendo se casado apenas para herdar as terras do pai, tempos depois, matou a mulher, que era cabocla. Em seguida, mandou o capataz deixar a filha no meio de uma mata distante, pra que ela jamais voltasse. A menina cabocla, perdida, acabou sendo justiçada pela mata, a encantando e virando uma entidade. Essa é uma das origens da comadre Fulosinha. Essa entidade também é conhecida por outros nomes, como Maria Fulosinha, Mãe da Mata, Caboclinha e Flor do Mato. Conforme estudos folclóricos, seu local de origem parece ser a cidade de Gravatá, em Pernambuco. A gente fez uma pesquisa, algum tempo atrás, sobre as lendas do nosso folclore aqui em Gravatá. E tivemos uma surpresa, uma grata surpresa, de que Luiz Câmara Cascudo, que é um famoso folclorista do Nordeste, ele aponta a região do breje de altitude de Gravatá como sendo talvez o início das histórias da comadre Fulosinha. O início dos causos de comadre Fulosinha provavelmente devem datar entre o final do século XIX e o começo do século XX. As histórias ocorrem principalmente nos estados da Paraíba e Pernambuco. Nessa região, sua presença é muito forte e muitos são os relatos encontrados por lá. Eu vinha com um feixe de lenha, aí de repente aquele caminho fechou-se, eu digo, o caminho era por aqui, eu passava sempre, porque eu ia aqui, o caminho quando vinha, nessa mata aqui dentro. Aí todos os dias eu passava aqui e tal, e de repente fechou-se o caminho, aí eu digo, ah, já sei quem é, aí escutei quando ela subiu bem longe, eu digo, alguém está por perto de mim aqui, mas eu chamo com ela Caboquinha, eu não chamo, nem, é como é que duas irmãs não chamam por Caboquinha, tem gente que chama com ela, é Yaiangá, chama também, ela tem o nome Yaiangá, mas eu não gosto de chamar ela, tratar ela com apelido, eu sempre chamo ela por Caboquinha, quando eu chamo Caboquinha e ela sempre, graças a Deus, aí de repente eu me lembrei, né, me lembrei, aí eu digo, Caboquinha, eu sou assim, quase um tipo, dizendo assim pra ela, eu sou seu fã, você sabe que eu gosto de você, sempre lhe respeitei, naquilo ali, os caminhos pra mim, abriu-se, e eu vi aquela menina, aquela galeguinha, saiu andando, 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 e eu confesso lendo a cabeça, dois de pau, dois de pau acompanhando ela, andando na minha frente, dois de pau acompanhando ela, e sem acompanhar, aí os caminhos abriu-se, e eu não tive temor, eu não senti arrepio, e eu não senti nada, aí de repente ela foi embora dos caminhos abriu, pronto. A comadre fulozinha geralmente é confundida com a caipora, e isso é devido a algumas características semelhantes, como ser um ente que protege a mata, mas que castiga aqueles que ousam lhe fazer algum mal. Observando bem, percebemos que a caipora e a comadre fulozinha tem personalidades distintas, enquanto a caipora está mais próxima a nossos ancestrais indígenas, a comadre fulozinha está mais perto de nós, mestiços. Caipora, na língua tupi, significa habitante do mato, possui o corpo todo coberto por pelos. Na maioria dos relatos em que costuma aparecer, ela sempre é vista em cima de um porco do mato, sendo ela uma entidade mitológica tão antiga quanto o Curupira, e daí vem sua fama em todo o território nacional. Já a comadre fulozinha tem na origem de seu nome a proximidade com o mestiço nordestino. Ainda hoje, não só no nordeste, mas em muitos lugares do Brasil, ainda se tem o costume de se referir a alguém como compadre ou comadre, e não no sentido religioso de apadrinhamento. Compadre e comadre acabou se tornando, principalmente no nordeste, o significado de amigo de confiança. Logo, a palavra comadre tem o sentido de alguém próximo. Florzinha é uma forma dita pelo matuto para Florzinha, e isso nos liga a dois de seus outros nomes, Maria Florzinha e Flor do Mato. É a comprovação de que a lenda tem ligação total com os moradores rurais nordestinos. E só há pouco, com o avanço da era digital, outros estados vêm tendo conhecimento maior sobre sua existência. A aparência da comadre fulozinha sempre é referida como uma menina que deve ter entre 8 a 15 anos. Alguns relatam uma criança branca. Em Agrestina, no interior de Pernambuco, algumas pessoas dizem terem sido surpreendidas pelo espírito da pequena morena de olhos escuros, cabelos longos e pretos. Essa mulher é uma delas. Estávamos em casa em pleno domingo, né? A gente faz a feira de Santa Cruz, e aí quando subi para tomar banho, que desamarrei o cabelo, que iria a presilinha que botei em cima da pia, que cheguei ao meu banheiro, que liguei o chuveiro, comecei a lavar e já tinha acontecido. Saí, coloquei a escova e o creme dentro da sacola para a gente ir embora para a feira. Chegando lá, todo mundo perguntando o que era, o que era, e foi aí onde caiu a ficha que poderia ser a comadre fulozinha. O que foi exatamente, eu não sei, porque eu não vi e não senti. Eu sei que aconteceu, foi muito sério, teve que cortar meus cabelos no gilete. Isso foi questão de segundos, foi? Foi, coisa de assim, enquanto eu entro para o banheiro, tiro a presilinha e coloco em cima da pia, 12 passos já estavam debaixo do chuveiro e já tinha acontecido. Mas a aparência mais comum relatada é de uma criança mestiça, de cabelos negros e longos, que muitas vezes arrasta pelo chão enquanto anda. Algumas pessoas dizem vê-la nua, já outros que ela usa vestes típicas indígenas. Daí vem a relação com outro de seus nomes, caboclinha, ou caboquinha, como diz o Matuto. Na cidade de Bonito, em Pernambuco, existe um lugar chamado Mata da Comadre Fulozinha, um local onde muitos avistamentos já foram feitos. Está um pouco apagado, comadre fulozinha, a placa na árvore. Ou seja, aqui é a mata dela. Então pessoal, por que essa mata é considerada a mata da comadre fulozinha? Exatamente por que antigamente, hoje não mais. Porém antigamente, no Hotel Fazenda, Pedro Valdiador, que eu mostrei para vocês ali embaixo, se ouvia muito o assovio da Comadre Fulozinha. Que morou em um estímulo como eu, já ouviu muito esse assovio. Que é um assovio bem fino. Quando ela assovia perto, ela está longe. Quando ela assovia longe, ela está perto. Está certo? Então, se ouvia muito, ela assoviando. E às noites, se ouvia uma movimentação nos cavalos, nos animais da fazenda. E quando amanheceu o dia, tanto o acrino como o rabo dos cavalos amanhecia cheio de nós. Nós, esses que o ser humano não consegue desatar de jeito nenhum, a não ser que corte com a faca. Uma vez ou outra, movimentação com os animais da fazenda. E aparecia, dado aí esses nós, na crina e no rabo dos animais. E, como ninguém conseguia tirar e nem ninguém ia cortar, dias posteriores, a Comadre Fulozinha mesmo vinha e desatava o nós. Ou seja, mostrando a presença dela nessa mata. Por isso que essa mata foi colocada a placa Comadre Fulozinha. Porque aqui realmente é a mata dela. E ela mostrou isso aí em prática, que realmente é a mata dela. Outra característica da Comadre Fulozinha é a aceitação de oferendas. As pessoas costumavam deixar nas matas mel, fumo e papa. Até mesmo se ouve falar de quem deixa doces, ou confeitos, como se fala onde a entidade é vista. Em troca desses favores, a Comadre Fulozinha faz aparecer caça aos caçadores. E abre os caminhos na mata, impedindo que a pessoa se perca. Ela também é conhecida por proteger animais domésticos de predadores e ladrões. Aparecia lá e tomava conta dos burros dos meus pais. Eles tinham muitos animais. Então os cavalos manciam com os cabelos, feito trança. Muita trança mesmo. Aí a gente perguntava. Ele dizia assim, sabe o que é isso, minha filha? É comadre Fulozinha que toma conta dos meus bichos. Que eu boto fumo pra ela, pra que os ladrões não levem meus animais. E outra coisa, a gente escutava muito o assovio, que esse assovio bem fino. Aí eu perguntava assim, ô mãe, o que é aquilo? Aí ela dizia assim, é comadre Fulozinha que tá a tocar ela nos animais. Já em outros lugares, é dito que pra ela não judiar desses animais, deve ser feita as oferendas desses mesmos itens. Porém, a comadre Fulozinha parece ter interesse em proteger apenas os animais da mata. Visto que cães, cavalos e o gado geralmente são mostrados como suas vítimas. Tô aqui pra mostrar aqui um relato. Um cabelo, um pelo do cavalo. Como diz a lenda, não sei se é verdade, mas como diz a lenda, Dizem que quem faz essas tranças assim, é uma tal de comadre Fulozinha, aqui ó, e pra dizer, e não tem quem... Aí ó, é um negócio bem feitinho que não desfaz não. E quem julga que a entidade vive apenas pela mata, se engana. Os encontros e castigos acontecem até mesmo dentro das casas. Tem gente que me atrata, né? Tem gente que me atrata. Até em casa ela pode vir, né? Só me atratando. Me atratar, ela não faz nada com a pessoa. É um... Ninguém é difícil, ninguém vê ela, né? Ninguém vê ela. Ela é como um... Não sei, um vento assim. Ninguém vê ela, é difícil. Na pescaria pode também dar, é isso. A pessoa perder, se não... Acontece muita coisa nessa meta da época. O castigo pior fica pra aqueles que ousam lhe desafiar. Quem chamar seu nome no meio da mata terá um encontro macabro. A entidade também parece prezar por seu nome, pois aquele que confundir com a caipora receberá chicotadas de urtiga ou de cansação. Caçadores que caçam, além do que precisam, e pessoas que dizem palavrão na mata, também são suas vítimas. E eu... E eu nunca vi ela, não. Mas ela já me botou pra correr duas vezes dentro da mata. Uma vez foi ali, foi ali. E outra vez foi dentro da mata de bom, viu? Ela engana muito. Ela é enrolona. A gente vai caçar. Ela transforma o bicho, seja em que for, pra... pro camada não fazer nada, não caçar. Agora, se a gente levar uma tora de fumo e um cachimbo deixar na cabeça de um touco e uma caixa de fósforo, aí ela faz tudo. e se o camada levar pimenta e aio, vai pro couro. Aí ela pega, pega pra sabugar. Uma vez lá na mata de bom ver, foi numa cobra, né? Ela amostrou uma cobra a eu, aí eu vi a cobra. com uma cobra que não tinha mais bursura. Aí eu me assombrei com a cobra, corri. Aí quando eu corri, na minha conta, ela me deu uma risada. Quá, 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 quá. Pô, aí foi que eu corri por dentro da mata. E aí, nessa mata de Tetanduba, ali ela me perdeu. Entendeu? Eu trabalhava de vigia ali, acostumado naquela capuca, que não é mata, é uma capoeira. Na mata grande de Jundia, eu não me perdi. Ali, Tetanduba, eu perdi. Rodei pra sair de dentro da mata. Ele chegava na mata. Quando o cachorro entrava dentro da mata, chegava nos pais dele, xianos, eles já sabiam. Nesse dia ele não arrumava nada. Ia-se embora. Na literatura de Cordel, é comum ver esses terríveis encontros em suas narrativas. Um dos causos mais populares é o do caçador, que chegou a ter uma amizade com a comadre fulôzinha. Mas sua mulher, cheia de ciúmes pelas papas que o marido levava para a mata, acaba colocando pimenta no alimento. O que causa a fúria da entidade, castigando o pobre caçador com uma surra de chicote de urtiga. E poucos são os que conseguem escapar dos castigos da comadre fulôzinha. E você? Acredita na comadre fulôzinha? Já teve algum encontro? Deixe aí nos comentários. Tchau, tchau. Música Obrigado.